6 5 6 6 6 6 7 8 9 9 10 10 FIER NO LANDE! FLASH BOMB! KILL! PIN! SHAP! MENACINCIA! 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 O que é isso? É só fechar a mira, cara, deixa ele educar, filho, deixa ele educar, deixa ele educar, deixa ele educar lá Calma aí Tá ganando? Próximo Próximo Caramba, meu time morre em insta, viado Próximo 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 A Não pega, mas que não pega De roxo Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom E aí Se inscreva no canal. 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 E utilizando o cupom Pãozinho, você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso tudo, também você acumula pontos a cada depósito, que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre no canal. Se inscreva no canal. E aí e... E aí... E aí... E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.